Bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje dia 28 de novembro de 2022. Estamos oficialmente aí no final do ano, né? Daqui a pouquinho, dezembro já, caramba, né? Muito rápido. Mas temos, hoje vamos para a terceira parte do nosso livro aqui, Construtores de Impérios, tá? Se você não assistiu os outros episódios, assista. Muito bacana, muito importante. Quer dizer, bacana, né? Bacana é a gente saber, a gente ter conhecimento, né? Para não ser enganado. E antes de começar, já vou lembrar vocês dos meus quadrinhos, tá? Temos aqui a trilogia do Aurora, Causa e Ômega, onde a gente expõe todo o sistema aí da nova ordem mundial, globalização, tecnocracia, cibernética, sociedade secretas, enfim, muita pesquisa para você entender de uma forma bem fácil, bem sintetizada, mas com ação, com emoção, com uma aventura incrível. Temos o Knock Me Out, um romance que se passa no mundo do MMA, com personagens incríveis aí, heróis de verdade, né? Não, essa lacração toda, é uma homenagem aos filmes dos anos 80, Rock, Karate Kid, tem trilha sonora no Spotify, então você, enquanto lê, você vai ouvindo as músicas. Temos um outro dia que ganhou o prêmio do Ministério da Cultura, que é, eu falo que é uma história desesquerdizadora, tá? Falamos, abordamos droga, narcotráfico, abuso sexual, mas claro que de uma forma também lúdica, né? Mas para mandar mensagem na real e comunhão sobre como sobreviver ao mal, encarar o mal face a face, não esmurecer e vencer o mal com o bem, né? Uma história também eletrizante aqui, ação sem parar, mas com uma redenção no final. Todos são roteiros de cinema que eu escrevi e transformei em quadrinhos adultos com a ajuda de grandes artistas, gente super talentosa, que trabalha no mercado americano, mercado europeu, então você adquire diretamente comigo, não é pela Amazon, é pelos links que estão aqui embaixo na caixa de descrição, meu Instagram, a página do Aurora HQ no Facebook ou pelo e-mail também, tá? Então não tem como não, não tem desculpa, é só entrar em contato. Aproveita, né pessoal, para dar tempo de chegar no Natal, tá? Então já peça logo o seu para você conseguir receber até o Natal, tá bom? Qualquer estado do Brasil, outros países também, e quero aproveitar e lembrar que vou estar na CCXP esse ano, tá? Minha mesa é a E19 lá no Beco dos Artistas, no Artist Alley, então você que vai na CCXP me procura lá também, vai ser muito bacana. A gente tem também o link do Rumble e do Odyssey, que são as plataformas onde eu posto os vídeos que não posso mais postar aqui no YouTube, e também temos a da plataforma Subscribestar, se você quiser se tornar apoiador do canal. Muito obrigado a todos os apoiadores do canal lá no Subscribestar e venha fazer parte também. Muito bem, vamos começar então, pessoal. A gente parou aqui semana passada, né? Vamos retomar um pouquinho, então, para a gente, por que esse livro aqui é bacana, né pessoal? A Jessica Harlan Jacobs, né? Ela pega a história da maçonaria e do Império Britânico, tá? Que foi basicamente, ainda de certa forma existe, não deixou de existir, né? Porque você tem o Commonwealth britânico até hoje, né? Então, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, né? Fazem parte do Commonwealth. Eles têm uma influência muito grande ainda nos Estados Unidos, né? A gente já leu todos os livros aí do estabelecimento anglo-americano, por exemplo, do Carol Quigley, onde fica muito claro, né? A influência, o que eles chamam do eixo atlântico, né? A influência inglesa lá nos Estados Unidos, mas aqui então pega como, junto com a expansão do Império Britânico, a maçonaria foi se expandindo também, sempre com o quê? O propósito de globalização, né? E aqui ela fica um pouco mais na parte política, né? Essa estrutura de poder, mas dá umas pinceladas na parte espiritual, na parte esotérica, que eu já li vários outros livros, inclusive o livro anterior a esse exatamente só falava da parte espiritual, vamos dizer assim. Mas no vídeo passado ficou claro, por exemplo, como o feminismo foi uma coisa implantada por eles, né? Já a semente do feminismo que explodiu no século passado, né? Nas universidades e tudo aqui, eles já começavam a implementar. Outra coisa, por exemplo, a questão de globalização, inclusive, né? Vamos começar aqui com essa citação. Propositalmente, né? A questão do cosmopolitanismo, né? Dessa ideia de, ah, do conceito do cidadão do mundo, cosmopolita, que chique, pra ser desejado, invejado, né? O conceito da adoração da terra, pessoal, né? De implementar, vamos dizer, secularizar a cultura e começar já a implementar um culto à natureza, que é o que a gente tá vendo agora cada vez mais, a questão, né? Do culto à Gaia, através do acrecimento climático, de todas essas coisas que... Tudo isso, pessoal, começa onde? Começa através deles, tá? Então, vamos já retomar aqui, pegando uma citação, né? Que ela cita aqui e fala assim, então, a historiadora comparativa Kirsten McKenzie descreve, né? Entre aspas, fala assim, é a cultura globalizante da respeitabilidade que foi espalhada por todo o Império Britânico, tá? Então, essa respeitabilidade, né? Há muito tempo tem sido conceito, um conceito de interesse para historiadores da Grã-Bretanha Metropolitana, tá? Então, ele fala assim, olha, muitos argumentam que funcionava como um mecanismo através da qual a elite e ela controlava a classe média e também a classe trabalhadora. E o que a gente vê hoje, né? Não é a elite que se vende para a classe trabalhadora, nós somos a favor dos trabalhadores, né? E o trabalhador, às vezes, graças a Deus aqui no Brasil, grande parte não acredita mais, né? Mas ainda alguns acreditam que aquela elite vai protegê-los, vai zelar pelos seus interesses. Tudo mentira, né, pessoal? Que é simplesmente usar como massa de manobra, né? Mas é a tal da respeitabilidade. Então, nossa, né? Nós somos os queridos, né, pessoal? A inteligência que vai te defender, na verdade, tá te explorando, tá te usando, né? Mas é a tal da cultura da respeitabilidade, né? Graças a Deus que aqui no Brasil, né? Isso, em grande parte, a gente sabe, né? Não pela mídia, né? Pela falsidade da mídia, mas... Na realidade, né, quando você vê as pessoas são confrontadas na rua, né? Quando essas pessoas... Quando o povo mesmo confronta essas pessoas, né? Elas já têm uma reação contrária, adversa, né? Essa galera, essa elite que quer manipular a população, né? Bom, vamos aqui para o capítulo 6, que o título é O Espírito da Fraternidade Universal, tá? Muito interessante isso, porque... De novo, né, pessoal? A Fraternidade Universal, né? Então, é o que? É vender uma falsa irmandade, né? Qual que realmente é a única irmandade? É a Igreja de Cristo, onde somos irmãos em Cristo, né? Porque temos o mesmo Pai espiritual e temos o mesmo Espírito habitando em nós, o Espírito Santo. Mas, claro que o inimigo das nossas almas, ele sempre faz o contraponto, ele sempre quer imitar, né? Então, é uma falsa irmandade, né? Então, ela diz aqui, olha... Entretanto, no outro lado do mundo, as atividades de muçulmanos, de farses, né? Que é da religião persa, dos hindus, buscando entrar nessa grande irmandade imperial da maçonaria, né? Apesar de também interpretar isso através da linguagem, vamos dizer, da amizade, eles eram, vamos dizer, recebidos com cautela, né? Então, os indianos celebravam a habilidade da maçonaria de trazer, entre aspas, toda a raça humana em uma grande família, fecha aspas, e continua assim. Mas, a maioria dos maçons britânicos na Índia recusavam estender a mão, né? Para os indianos, vamos dizer assim. Então, os candidatos locais, né? Indígenas, eles... Quer dizer, eles meio que obrigavam, né? Pediam pra que as autoridades maçônicas lá do... Das metrópoles permitissem a entrada deles, tá? Então, é uma falácia, né, pessoal? Que é uma grande fraternidade, porque eles usavam essa questão da respeitabilidade, né? De, assim, fazer com que os povos invadidos, os povos locais, né? Quisessem, almejassem fazer parte da maçonaria, vissem eles como, né? Ah, os bambambãs, né? Quem a gente tem que imitar, quem a gente tem que tentar fazer parte, né? Pra... Isso é um simples... É uma engenharia social, vamos dizer assim, né? Pra conseguir controlar a população e, como a gente, ela deixa aqui claro no livro, muitas vezes eles faziam, acabaram fazendo lojas maçônicas só pra essa galera. Mas eles, na verdade, não queriam se misturar, tá? Não queriam permitir com que... Eles vendiam esse conceito, né? Aquela história, né? Como o PT aqui, né? Fala, ah, da diversidade, papapá, dos negros, os índios, LGBT, só usa as agendas. Mas daí você vai ver, no grupo lá da transição, né? É todo mundo deles, é tudo homem, branco, né? Tinha duas mulheres. Então, é tudo papo furado, né? Que o quê? Simplesmente pra usar a massa quando eles necessitam, né? E no fundo, obviamente, vão roubar todo mundo, né? Então, isso não é nada novo, né, pessoal? Nada novo. Quem começou com essa estratégia foram essa galera aqui. Então, diz assim, a maçonaria, no século XVIII e no século XIX, também concordava no seu papel, vamos dizer, de irmandade, que isso deveria fazer parte, vamos dizer assim, da sua família. A promessa cosmopolita iria transcender conceitos religiosos, políticos, linguísticos e até mesmo diferenças raciais que pudessem haver, tá? Ao longo do tempo, coisas que iriam dividir a família humana. Então, como a gente acabou de ver, eles, a elite maçônica, é exclusiva. Mas, a propaganda, né, o que eles dizem, os valores que eles dizem, vamos dizer, defender, exatamente, né, essa família, né, humana, vamos dizer assim. Então, basicamente, eles falam assim, olha, a gente tem que transcender religião. Abra a mão da sua religião, né? Ah, você é cristão, você tem que abrir mão disso, isso atrapalha, porque divide, né? Então, né, questões até mesmo de raciais. Então, de novo, pessoal, eles usam, né, as questões políticas, linguísticas, raciais e tal, pra o quê? Pra jogar a população um com uma contra a outra. E daí, quando convém pra eles, eles trazem a paz. Ah, não, então, né, como agora estão fazendo, vão fazer, e cada vez mais com uma falsa religião ecumênica, né, como a gente tá vendo já, agora na COP27, né, estão o quê? Pegando várias religiões pra estarem em volta da questão do clima. Então, né, a igreja católica, o islamismo, né, representantes do judaísmo, do budismo, então, basicamente, vamos nos unir em todas as religiões, nessa grande religião ecumênica da terra, né, da natureza. E se você falar, não, eu adoro o Criador e não a criatura, né, se eu adoro a Deus e não aquilo que foi criado, ah, então você tá, você é uma divisão, você é um cara que tá pregando divisão, né, você vai ser condenado, né. Estratégia dos caras é... Eles são muito, são exímios, vamos dizer assim, sofistas, né, eles usam os temas e os assuntos e as plataformas conforme... Aquela história do relativismo moral não tem uma verdade absoluta, né, Então, manipulam qualquer assunto, qualquer tema, conforme, né, é vantajoso pra eles. Então, continua assim, fala assim, olha... Da forma como a loja africana e a grande loja da Inglaterra Estavam, vamos dizer, se dividindo. Negros livres no Caribe começaram a, vamos dizer, a pôr em teste, né, as... As falas da maçônica a respeito da fraternidade universal. Então, né, vamos retornar aqui um pouquinho. Falando assim, conforme você foi tendo o movimento de abolicionista que começou na Inglaterra com o Wilberforce, que inclusive era um cristão, né, que no parlamento inglês falou que, né, que não deveria haver escravidão. Então, pra galerinha lacradora que não conhece história, né, e falar contra o cristianismo, né, quem foi o cara proponente pra acabar com a escravidão foi um cristão, tá? Mas, então, aqui fala assim, conforme, né, nas ilhas britânicas, no Caribe, você já começou a ter negros livres, o discurso da maçonaria, de uma irmandade universal, foi posta a teste. Por quê? Porque eles viram que eles não eram aceitos. Era tudo o quê? Balela, né? Era falácia. Então, eu falo assim, olha, tão cedo quanto o 1820, né, a década de 1820, né, um negro chamado Lovelace Oviton, ele aplicou, né, para visitar a loja maçônica em Barbados, tá? E o Oviton, ele apresentou, né, um certificado indicando o seu status como mestre maçom. Aí, ela fala, em 1807, ele tinha sido admitido no terceiro grau, né, numa loja real lá em Brighton, Brighton, lá na Inglaterra. Mas, continua assim, os membros, né, dessa loja, composta só de brancos, recusou, de uma forma quase não maçônica, admitir ele, tá? E aí, o Oviton, então, aplicou para a grande loja inglesa. Ele pediu, para, vamos dizer, estabelecer, ele pediu uma carta para liberar com que ele abrisse uma nova loja, presumidamente para maçons negros, na ilha de Barbados. E eles não rejeitaram essa petição logo de cara, vamos dizer assim, mas, vamos dizer, avisaram ele, né, para que ele fizesse o pedido para o grão mestre provincial da província de Barbados, lá. Enfim, então, é aquela história, né, falar é uma coisa, agir é outra, né, então, o discurso não casa com a prática, né, então, ah, não, nós somos aqui a Fraternidade Universal, aí, né, o senhor negro, aí, foi pedir para fazer parte da loja maçônica, lá e foi negado, por quê? Porque, né, ele era negro. Ele fala assim, né, os maçons negros, eles tinham dificuldade de entender essa violação de um princípio maçônico genuíno. Ele fala assim, peraí, não é, né, uma das coisas que os maçons falam, que são, né, a Fraternidade Universal, então, como que a própria maçonaria viola, né, esse princípio, né, vamos continuar. Então, fala assim, tinha, né, ainda sobre essa questão, né, essa, essa diferença racial, né, então, diz assim, se, né, as lojas britânicas hesitavam, mais do que nunca dar as boas-vindas a homens locais, né, indígenos, nas suas lojas, o status de eurasiano, era só um pouquinho melhor do que, por exemplo, africano, indiano. Então, assim, teve uma, uma carta fascinante de um mestre maçom para as lojas mais antigas em Calcutá, na Índia, né, que, vamos dizer, ilumina um pouco o estado da maçonaria na Índia, em Bengal, né, em Bengala, bem como as considerações raciais após ter havido uma revolta lá, houve uma rebelião, né, na época. E, e fala assim, então, o propósito dessa carta era recomendar o tipo do ideal de homem, né, para, vamos dizer, abrir a província, né, uma loja oficial na província lá em Bengala. Então, era dito assim, entre aspas, né, que era, era um, essa pessoa, ela precisava de uma classe, é tal da história da gente ter classe, a pessoa tem classe, tá falando o quê? De uma classe social, ele fala aqui também de uma distinção de casta, por quê? Porque na Índia, não só a questão de classe social, mas também se tem casta, né, quem nasceu numa casta, não pode, não interessa o trabalho que fizer, se ganhar dinheiro, nunca vai poder passar para uma outra casta, tá. Então, né, eu falo assim, a primeira questão de classe, pode falar, se referir a respeito de um status militar ou profissional, civil, né, ou até mesmo cerimonial, e a questão de casta é essa relação racial, né. Então, eu falo assim, admitir, né, europeus e eurasianos funcionou, vamos dizer, de uma forma harmoniosa, né, e, vamos dizer, reforçou a ideia da tal da exclusividade europeia, né, que, entre aspas, fala que isso era levado até uma extensão, né, até um grau em várias lojas que não recebiam membros, né, somente como visitantes, qualquer um que tivesse, olha só, cabelo de descendência asiática ou que não fossem exclusivamente europeus, tá. Então, né, aqui de novo, né, pessoal, ficar patente que é papo furado, né, então, eles acabaram permitindo fazer com que, com que, por exemplo, no caso, os indianos abrissem lojas maçônicas pros indianos, tá. E, na verdade, era o que eles queriam, o controle social, fala assim, olha, eles querem imitar a gente, né, querem se sentir aceitos, o importante é que eles adotem a nossa cultura a ponto de querer ser igual a nós, que assim, eles não vão nos rejeitar, a gente não vai tá com eles juntos, eles não vão ser, né, recebidos juntos com a gente, então, deixa eles criarem as lojas deles, eles, assim, eles se sentem maçons também, né, quando tiver uma procissão na rua, alguma coisa aberta, alguma, né, uma cerimônia de pedra fundamental, eles vão participar, vão, né, eles vão achar que eles estão fazendo parte, obviamente, a gente, né, não são eles que vão fazer o cerimonial, eles vão participar e pronto, a gente já consegue fazer com que eles achem que estão fazendo parte, né, é uma forma de controlar a sociedade local, de pegar, vamos dizer, tanto a nobreza local, quanto as pessoas proeminentes da sociedade local, fazer com que eles fiquem ao nosso favor, né, e a gente, assim, dá umas migalhinhas pra eles, assim, deixa eles participarem, que tal, mas convívio mesmo com a gente nas nossas lojas, não, né, então, fala assim, a grande loja da Irlanda e notavelmente fala o vice-rei da Índia, que era o Lord May, também deram, vamos dizer assim, um apoio imediato e incondicional, o Lord May lembrando, né, os oficiais lá de Bengala, na Índia, que, entre aspas, nada, né, tanto nas regras ou no espírito da maçonaria, iria prevenir pessoas, né, que não professassem o cristianismo, que fossem admitidos na ordem, então, né, obviamente aqui fala, né, só tava lembrando porque que eu marquei isso aqui, então, ele fala assim, o que, na verdade, né, você, ele fala, não tem nada que faça com que um não cristão seja admitido na maçonaria, né, então, o cristianismo em nenhum momento é um requisito, na verdade, né, se abdicar o cristianismo é melhor, porque, no final das contas, né, eles falam que, é, a pessoa pode entrar com qualquer religião, porque, na verdade, a gente vai instituir o culto a tal do grande arquiteto do universo, né, então, eles falam assim, ele fala, a gente ateu não aceita, a gente, você tem que, né, tá aberto a acreditar em um poder sobrenatural, né, e aí eles não fazem questão que seja, pode ser judeu, pode ser muçulmano, pode ser cristão, pode ser o que for, porque, novamente, né, eles sabem que, ao longo do, né, do processo de rituais e de doutrinação, você vai abdicar da sua antiga religião, né, pra ter a revelação, né, a iluminação, que no final das contas, né, claro que o cara tem que, isso é reservado pra quem vai avançando dentro, né, da instituição, que no final, enfim, é a tal da revelação da luz de Lúcifer, né, como o verdadeiro Deus, né, então, fala assim, olha, é, tanto os cosmopolitas do iluminismo, né, como os abolicionistas do final do século 18 e início do século 19, eles professavam a crença na unidade e na perfectabilidade da humanidade, né, algo também descrito como um evolucionismo histórico, e na metade do século 19, observadores começaram a dividir a humanidade em várias raças distintas, né, hierarquicamente e geneticamente, isso nasce com, né, o darwinismo social, tá falando aqui, olha, isso culmina com o surgimento do darwinismo social, com as atitudes europeias em direção à população indígena, né, das colônias, e isso se tornou menos humanitário, né, e cada vez mais foi se fundindo na ideologia imperialista, tá, com as suas, vamos dizer, pensamentos sobre os direitos e deveres das raças superiores sobre as raças inferiores. Então, né, tem gente que adora, né, o darwin, o darwin, pessoal, sem darwin não tem hitler, tá, o hitler tá estritamente, inclusive, né, ele, o hitler tinha cópia, né, da origem das espécies e tal, então, esse pensamento, né, de supremacia racial, começa com essa galera, o royal society, né, com os iluministas, né, junto com o que? Com eugenia, junto com o, o, o Thomas Malthus, exatamente a mesma época, inclusive, ele trabalhava, né, pro, 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 ah, 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 império britânico, né, companhia das índias, ocidentais, por isso que é importante a gente estudar a história, pessoal, e a gente relê a história com, né, além da história oficial que a gente é ensinado, que o que? que não liga os pontos, né, então, toda a questão de que, junto com essa questão racial, né, um dos principais, uma das principais, vamos dizer, utilizações que fizeram da teoria do Darwin, é do que? De tentar acabar com Deus, né, com o conceito religioso de Deus, né, e no fundo tem muita coisa esotérica, tem muita coisa oculta, né, no pensamento, na filosofia que está imbuída no, no, na, vamos dizer, na evolução, no conceito da evolução, porque esse conceito, ele também determina uma metafísica, entendeu? De que o que? A gente está num processo evolutivo, que na verdade, pessoal, segundo a Bíblia, a gente está o que? Num processo de, né, do pecado, uma degradação espiritual, física, então, a gente, né, o homem estava bem e ele, ao longo do tempo, em vez de evoluir, ele foi o que? Involuindo e precisou de uma interferência divina, externa de Deus, né, através de Jesus Cristo, para o que? Restaurar a humanidade, né, enquanto, né, esse conceito, é, de Darwin, da evolução, que não é dele, na verdade, né, isso remonta ali, Platão, né, toda uma questão gnóstica, do que? Da evolução, até, ou através mesmo, hindu, né, do que? Do homem evoluir, que o homem vai evoluindo até a sua própria apoteose, né, que o homem está em evolução e que ele não precisa de um salvador, né, ele não precisa dessa interferência externa, porque nós estamos em evolução, e esse é o conceito maçônico também, você, você, o homem se salva, o homem evolui, o homem, né, no caso espiritual, metafísico, né, o homem vai evoluindo através, né, da, das vidas, né, pagando os karmas e tal, até com que ele saia da roda de samsara, da roda dos nascimentos, e ele atinja o nirvana, né, interessante que diferente do cristianismo, todas as outras religiões, pregam basicamente essa mesma ideia, né, então você encontra no hinduísmo, você encontra no budismo, você encontra, né, como eu falei, na, na mentepsicose, é, pitagórica, né, é, no Egito você também tinha um pouco disso, então geralmente nas, nas religiões pagãs, é esse mesmo conceito, né, você não tem a interferência de Deus, restaurando o homem, não, né, o homem vai se, se salvando, né, né, vamos continuar aqui, mas, de qualquer forma, né, como eu falo aqui, deixa aberto, essa questão, de raças superiores, e raças inferiores, há raças que já evoluíram mais, e raças que evoluíram menos, né, essa ideologia, pra justificar, o, né, o controle, a imposição imperialista, sobre, né, de povos sobre povos, tá, não são, não é que todo homem tem, foi criado a imagem e semelhança de Deus, todos pecaram, e todos carecem da glória, da glória de Deus, né, isso que a Bíblia diz, então, não interessa se você, é branco, negro, né, oriental, enfim, país que você nasceu, não, você, na raça humana, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, né, não tem ninguém melhor que o outro, aqui não, aqui é, ah, então, raças evoluíram mais, do que outras raças, então, nós temos o direito de, né, de dominar, sobre, sobre a raça, né, nós vamos ajudar, na verdade, nós vamos cuidar dessas raças inferiores, né, vamos ajudar na evolução deles, tudo papinho, né, pessoal, tudo balela, então, fala aqui, né, a rede imperialista, então, fala assim, olha, que começou a ser construída a partir de 1728, essa rede maçônica global, ela se estendia para todas as partes do Império Britânico, né, e, como nós vimos, né, todas reportavam de volta para a metrópole, né, para o QG, para o Quartel General Central, né, então, durante a era do alto imperialismo, essa rede, né, ela estava sempre conectada, e sempre conectou os homens imperiais, né, e fez isso, né, vamos dizer, até certo grau, até 1870, então, ideias, informação, dinheiro e pessoas, né, eles flutuavam, vamos dizer assim, eles, né, transitavam, né, com uma intensidade cada vez maior através da rede maçônica, e as lições aprendidas, né, nas reuniões das lojas e nas atividades maçônicas, encorajavam os irmãos de todos os rankings, né, a ver o Império como, uma entidade expansiva, apesar de discreta, né, através da qual eles poderiam se mover, né, e na qual eles deviam fidelidade, né, então, independente se eles moravam, morassem em Dublin, né, em Montreal ou em Calcutá, o homem, né, o homem maçom, ele ganhava uma, né, uma percepção de que o Império, é, desculpa, ele ganhava uma percepção do Império Britânico através de pertencer à maçonaria, né, então, é, jornais maçônicos também, né, que multiplicavam durante esse período, eles mantinham os maçons tanto na metrópole quanto nas colônias bem informados sobre os acontecimentos do Império, né, então, né, pessoal, é uma pré-internet, né, era uma pré-rede de informação, e a gente sabe que, né, informação traz poder, né, informação é, é, é essencial para controle, controle, né, então, é muito interessante, né, como ela descreve aqui que, numa época de menos tecnologia, vamos dizer assim, apesar disso, né, você, você já tinha, um, obviamente, mais rudimentar, mas um sistema de controle, pessoal, global, né, vasto, né, então, o que diferencia de hoje e daquela época é a capacidade tecnológica, né, mas o conceito é o mesmo, né, o conceito não mudou, o que é de usar, né, uma estrutura hierárquica de poder, de informação, né, e às vezes, inclusive, militar, para, controlar a população, né, pessoal, para, cada vez mais, estabelecer uma, um governo global, né, que esse é o objetivo final deles, né, então, continua a falar assim, olha, somado a, vamos dizer, essa, essa, esse controle das notícias, da informação e do dinheiro, a maçonaria encorajava os seus membros a verem a si mesmos como cidadãos, cidadãos do império, tá, através de facilitar os seus movimentos, né, pelo império, então, ao longo do curso do século XIX, o império britânico, ele cresceu, né, tanto através de uma aquisição formal, né, e cada vez mais, né, assim, do aumento, dos seus territórios, através do colonialismo, né, e de uma forma vasta e, e impositória, tá, em proporções, é, cada vez maiores, então, através do advento, do surgimento, da viagem por barco a vapor, tá, e pelas rodovias, e pelas ferrovias, né, isso diminuiu os riscos de se viajar consideravelmente, então, a viagem para fora, né, para o exterior, é, começou a se tornar mais comum ainda, apesar de ainda, vamos dizer, impor alguns desafios, mais, então, né, imagina o impacto pessoal, né, na sociedade, de se viajar, por exemplo, quando, antes se viajava a cavalo e com carroça, então, quando se estabeleceu trem, foi um, um salto quântico, vamos dizer assim, na forma de você deslocar, equipamento, gente, tá, você, começou a ser de uma forma muito mais rápida, de certa forma, mais segura, né, porque, né, a questão de assalto, de, então, e a mesma coisa com a diferença de, por exemplo, um barco a vela, né, uma caravela e de um barco a vapor, e depois do barco a diesel, né, então, e depois, enfim, a gente, aí avião, enfim, como tudo isso foi, ajudando a implementação desse sistema, né, de, de controle, em largas, numa larga escala, numa escala global mesmo, né, então, eu falo assim, olha, essa rede crescente, cada vez mais crescente, das lojas maçônicas, né, que acompanhavam de forma formal e informal a expansão do império, ela se tornou presente, vamos dizer assim, né, no movimento, através, no movimento, né, do império britânico, da ocupação, vamos dizer assim, através de todo o seu espaço manejável, né, vamos dizer assim, então, por exemplo, um oficial escocês, né, de uma loja escocesa, notou que as lojas maçônicas, elas poderiam ser encontradas na África, na Ásia, nas colônias, na Índia, e em qualquer parte da Europa, tá, e ele, propriamente, né, acertadamente, descreveu a membresia na fraternidade como um passaporte para todas as partes do mundo, e ele fala assim, então, isso era muito cobiçado, né, esse tal desse passaporte maçônico, né, e aqui fala, enfim, que era vulnerável a impostores, né, que queriam, enfim, se passar, né, por maçons e tal, porque tinha toda uma série de benefícios, né, enfim, diz assim, olha, então, ele fala assim, que é claro, né, que as fortunas da maçonaria e do Império Britânico Vitoriano, na época da Rainha Vitória, né, eram entrelaçados, né, 50 anos de reinado debaixo da Rainha Vitória, permitiram com que a maçonaria tomar, né, tivesse um progresso surpreendente, né, de acordo com um irmão que calculou o aumento, né, das lojas inglesas, elas explodiram, né, vamos dizer, elas cresceram de 475 em 1837 para 1450 em 1887, então, em 50 anos, basicamente, mil lojas, você teve mais de mil lojas abrindo, né, e que o número de lojas no Império, isso é só na Inglaterra, tá, então, só na Inglaterra, em 50 anos, teve mais de mil lojas, e no Império, você teve um crescimento de 1.350 lojas para 3.650, tá, e isso só a maçonaria britânica, né, pessoal, a gente não está computando a francesa, a holandesa, a portuguesa, a espanhola, né, então, aqui está falando só da maçonaria inglesa do Império Britânico, tá, obviamente, a gente sabe que, né, você tinha o que eles chamam da maçonaria continental, que é a maçonaria da Europa, do continente europeu, e daí cada, né, país também, que também, né, a França era colonialista, a França tinha suas colônias, né, tanto nas Américas, quanto na África, né, na Ásia, por exemplo, o Vietnã, que era chamada Indochina, você tinha, né, a Itália também, a Itália, por exemplo, a Etiópia era a colônia da Itália, né, você tinha a Alemanha também, com colônias, tá, Holanda, enfim, né, todas tinham, né, então, também, só, é que a mais, a mais expansiva era a inglesa, né, inclusive por causa do tamanho do Império Britânico, mas não quer dizer que os outros países com as suas colônias, né, por exemplo, o Norte da África, a França, né, a Argélia, Tunísia, tudo isso também tinha, né, também usava a mesma estratégia de, um modelo parecido, assim, de ocupação, né. Deixa eu ver se eu não tô passando nada aqui, peraí. E aí diz assim, olha, então, a contribuição multifacetada da maçonaria para avançar a agenda imperialista, também, vamos dizer, incluía, encorajar, a, vamos dizer, o conhecimento a respeito do Império, facilitando o movimento através do Império e, é, unindo pessoas, né, é, em volta da coroa britânica, como um símbolo da unidade imperial. E essas atividades envolviam uma, uma vasta gama, né, de pessoas que estavam, que estavam investindo no Império, né. Então, é, desde maçons, os seus dependentes, né, até irmãos de classe média, elites, príncipes reais, e até mesmo monarcas, tá. Então, a primeira, vamos dizer, a primeira ordem de negócio, né, a primeira, né, a primeira meta, né, de negócio era explicar o propósito da maçonaria, como era descrita como, assim, o grande império que se estende por todo mundo, entre aspas, né. Fala assim, é, nós, é, não temos nada, né, a ver com um poder, é, mundano, né, terreno, com guerras, com conquistas e com políticas, eles proclamavam. O nosso dever principal é promover o amor fraternal, e a caridade, né, e nós lutamos para forjar os laços de união, né, entre toda a humanidade independente de raça, religião e nacionalidade. Que lindo, né? A gente sabe que é mentira, né? A gente acabou de ler aqui que, né, isso é tudo discurso, né? Não, a gente chega nos territórios, ocupa os territórios, né, a gente não permite com que os locais participem das nossas lojas, a gente deixa com que eles tenham as lojinhas deles, para eles se sentirem parte, né, e religião é isso, né, a gente aceita para doutrinar, né, a gente não barra logo, mas assim, a gente sabe que entrou aqui, a gente vai, a gente vai trabalhar para, né, acabar com qualquer fé que a pessoa tenha, né, numa fé anterior, e vamos, né, estabelecer a nossa fé. E, obviamente, nacionalismo também é a mesma coisa, né, a gente vai chegar aqui, a gente vai doutrinar, falar assim, não, para com isso, essa coisa de nação, isso é antigo, né, o negócio é ser um cidadão do mundo, é ser cosmopolita, né, isso é muito mais, né, esse que é, é um pensamento avançado, é um pensamento, né, instruído. Eu acho que a gente vai acabar hoje aqui, pessoal, nosso livro. E aí chega aqui, conclusão, né, fala assim, é, o, ela, né, o subtítulo é assim, é, a ordem cosmopolita das eras, né, tipo, como se fosse, a maçonaria é a ordem cosmopolita, né, das eras, então, fala assim, olha, nos anos que se seguiram a primeira guerra mundial, o império britânico cresceu com a aquisição de territórios na África, no Pacífico e no Oriente Médio, tá, que era, vamos dizer, através do quê? Do, de mandatos da Liga das Nações, então, usando a Liga das Nações, eles, né, conseguiram estabelecer, por exemplo, né, vamos dar um exemplo aqui, no Oriente Médio, né, o Irã, tá, que na época ainda era Pérsia, mas conseguiram, né, os ingleses entraram lá, fundaram, inclusive, né, a British Petroleum, tá, pra o quê? Pra, né, extrair petróleo, né, lá na, no Irã, por exemplo, tá, e também territórios que eram, no século XVIII, partes, tanto do, da Alemanha, quanto do Império Otomano, tá, então, aqui, a, fala assim, a maçonaria, é, ela era uma parte intrínseca do Império, né, no período pós Primeira Guerra, e, na verdade, já era desde o século XVIII, tá, a sua rede global de lojas, né, inicialmente plantadas, né, em 1720, tá, como, em lugares, por exemplo, como Gibraltar e Calcutá, continuaram a crescer, ainda mais, no período entre as guerras, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, né, é, então, pessoal, isso aqui é importante a gente entender por quê, né, porque ela não fala disso aqui, mas é a tal da história, lembra, eu já falei em vários vídeos, sobre a tal da carta do Albert Pike, que era um grande maçom, né, americano lá, durante a guerra da secessão, né, a guerra civil americana, pro Giuseppe Mazini, que era um maçom, é, muito influente na Europa, né, da maçonaria italiana, que na verdade é o cara que fundou a máfia, falando que eles precisariam de três guerras mundiais, pra o quê? Pra reorganizar todo o planeta, toda a estrutura social, e trazer uma nova ordem mundial, né, e que no final das contas, isso seria preparar o planeta, pra receber o anticristo, né. Então, a gente, aqui, né, ela não, não fala sobre isso exatamente, mas, deixa claro, como a maçonaria, se utilizou de guerra, né, tanto da primeira, quanto da segunda, o quê? Pra reorganizar, né, principalmente, então, quando a gente vê da, né, a primeira guerra que serviu o quê? Pra acabar com monarquias, né, apesar da inglesa ainda existir, mas, de certa forma, acabar, instaurar o conceito de estados-nações, né, e, depois, né, no, no, na segunda guerra, você aglutinar esses estados-nações em blocos, tá, então, já é um passo em direção à globalização, então, por exemplo, a União Europeia nasce também no pós-guerra, a ONU, né, Nações Unidas nasce no pós-guerra, da segunda guerra mundial, Banco Mundial nasce no pós-guerra, da segunda guerra mundial, FMI, então, uma série de instituições, né, globalistas, surgem, né, logo, em decorrência, por exemplo, da segunda guerra, né, aqui ele diz assim, então, então, assim, fala assim, olha, continuou falando, né, sobre essa questão do, da, da, da tensão que existia entre os membros da maçonaria, vamos assim, aquilo que era ideologia e aquilo que era prática, né, porque, na verdade, a prática não condizia, né, então, ele falou assim, era cada vez mais claro, inclusive no período pós-primeira guerra, aonde, ela usa a palavra indígenas, né, então, as pessoas que eram locais, né, que eram candidatos a se tornarem mações, maçons, eles eram forçados, geralmente, a o que? se unirem a lojas nativas, eram, né, então, a lojas locais, e, inclusive, ela fala assim, negar, membresia a potenciais membros, né, em base de religião e de raça, sem dúvida, continuava a ser uma, uma marca, né, praticada na maçonaria, tanto no nível local, né, se não, né, num nível, vamos dizer, de sanção, de ser sancionado através de uma lei maçônica, enfim, né, vamos continuar aqui, fala assim, em resposta ao movimento internacionalista dos maçons latinos, entre aspas, os maçons britânicos avançavam a sua agenda internacionalista, né, e a sua ideia era estabelecer uma liga maçônica das nações, tá, que iria unir membros de todo o mundo de língua inglesa, tá, pessoal, eu não iria muito longe a falar que a ONU é basicamente uma, né, uma liga maçônica, tá, das nações, e, só que, né, daí você fala, não, mas tem um monte de país na ONU, sim, verdade, mas, quem que decide, quem são os países, né, por exemplo, do Conselho de Segurança, né, então tem essa coisa pró-forma, né, de, ah, não, quem que realmente dá pitaco, quem que tem direito a voto, né, ah, então você tem aqui, um, ele fala, Sir Alfred Robbins, né, que ele acreditava que a, vamos dizer, os fundadores, né, da maçonaria do século XVIII, eles tinham infundido, né, a irmandade, um espírito cosmopolita, né, aquele toque supremo da universalidade, de liberdade absoluta, de dogmas religiosos, tá, que poderiam, é, que poderiam, vamos dizer assim, impedir com que, né, a maçonaria, ela se expandisse por todo o mundo, então, tá usando aqui uma linguagem, né, um eufemismo, vamos dizer assim, a liberdade absoluta de dogmas religiosos, tá, então, né, ah, o que a Bíblia diz, não que o cristianismo, não, nós temos liberdade, de dogmas religiosos, né, faz o que tu queres, porque tudo é da lei, né, somos livres, livres, né, livres de Deus, né, das, então, acreditar, né, nessa irmandade global, com essa ideologia cosmopolita, ela, tinha muito a oferecer a um mundo destroçado pela guerra, né, então, o Robbins, ele, vamos dizer, ele lançou, né, o primeiro chamado para uma liga maçônica das nações em julho de 1918, tá, 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 de novo, né, pessoal, eles provocam a crise, eles causam a guerra, traumatiza toda a população, miséria, morte, tudo, todo mundo, né, na população traumatizada, e aí, eles apresentam qual que é a solução, vamos acabar com os exércitos, vamos acabar com, né, essa diferença de nações, vamos se unir na grande liga, só que quem que tá controlando, são eles, né, então, de novo, né, pessoal, é a ordem saída do caos, a gente promove o primeiro caos, né, a gente promove guerra, promove divisão, traumatiza toda a população, quando tá todo mundo, né, a ponto de aceitar qualquer coisa, pra que tenha paz, aí a gente apresenta a nossa solução, como a gente quer, olha, olha só, por que que vocês não aceitam, né, a gente é uma liga das nações, né, não falam que não, quem que vai controlar somos nós, né, mas todo mundo vai tá junto, né, então, olha, tão cedo, quanto julho de 1918, e aí, claro, né, que isso leva um tempo, isso leva um tempo pra aceitação pública, pra, né, governos que de repente ainda não estão dentro, né, que já, que, né, que não aceitaram fazer parte, então, a gente, vamos ter uma outra guerra, e aí, a gente vai, não interessa, né, o sangue derramado, não interessa, né, o gasto, a destruição, o negócio é a gente, né, avançar a nossa agenda, daqui, né, né, vou continuar aqui, diz assim, olha, então, uma, a carta de um oficial maçônico, né, em Massachusetts, encorajou, aqui o, tá falando, né, do coronel, William Potom, tá, então, encorajou o Potom a, vamos dizer, é, reforçar no seu discurso, né, o, o seguinte ponto, né, de que, as pessoas de língua inglesa, né, a população falante de língua inglesa, e as organizações, das pessoas de língua inglesa, entende-se maçonaria também, eram os salvadores do mundo, tá, e que mais do que nunca, né, o mundo precisava disso, naquela época, então, a, ele descrevia a cooperação entre, os maçons britânicos e americanos, como uma contribuição para o mundo civilizado, tá, e aqui a gente entra um pouco nessa questão do eixo anglo-americano, né, que tem, eu li todo um livro para vocês, que é o estabelecimento anglo-americano lá, falando exatamente disso, como, né, basicamente, os maçons na Inglaterra, reorganizaram todo, né, o, o século passado, geopoliticamente, usando a máquina militar americana, tá, então, o pensamento saía lá, né, dos maçons na Inglaterra, só que quem quis executar isso? Não eram os ingleses, né, eles não tinham esse tamanho, essa força, usavam o quem? O exército americano, o poder militar americano, né, por isso que a gente, e a gente sabe também, né, que a população americana não queria, por exemplo, participar da Primeira Guerra Mundial, porque afinal de contas, né, estavam longe, eles estavam nos Estados Unidos, eles falaram, o que a gente tem que lutar guerra lá na Europa, né, então, você teve uma bandeira falsa, que foi, né, o, o, o ataque ao navio Lusitânia, tá, que fez com que os Estados Unidos, se juntassem, na Primeira Guerra, e na Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa se repetiu, a população, né, já tinha passado pela Primeira Guerra, já tinha tido uma geração traumatizada, né, filhos que morreram e tal, de novo, eles, não, o que a gente tem que lutar guerra lá, aí teve o Pearl Harbor, né, uma outra bandeira falsa, aquela, já falei, o Russo, né, os generais já sabiam muito que havia um ataque, né, dos japoneses lá, e permitiram o ataque, exatamente por quê? Forçar a população americana a, não, então, a gente vai ter que, né, vamos revidar, vamos atacar, porque, né, enfim, foram atacados, então, forçou a população a se, a participar da guerra, né, então, fala aqui também, né, a, a declaração de Balfour, né, em 1926, oficialmente reconheceu, o que, o que estava claro por vários anos, de que os domínios, né, que eram, vamos dizer, nações independentes, ligadas à Grã-Bretanha, somente através de conexões culturais históricas, e que compartilhavam uma afiliação, né, com agora o formalizado Liga das Nações Britânicas, né, agora, né, passaram, vamos dizer, a fazer parte oficialmente, né, então, fala assim, que oradores maçônicos aprovaram a formalização, né, do, da Commonwealth britânica, e, até mesmo, né, eles anteciparam os propósitos da Liga, do Commonwealth inglês, tá, então, eu falo assim, como nós vimos antes, né, o Potton, né, o tal do coronel, ele abraçava a ideia de uma Liga das Nações Britânicas, e sentia que a maçonaria tinha um papel crucial na realização disso, na implementação disso, tá, então, 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 eu falo aqui, um, um, um ex-mestre, maçom, né, de uma loja escocesa na Índia, o P.N. Wadja, né, que era um autor maçônico também, descreveu a maçonaria como a mais maravilhosa instituição na face da Terra, porque ela incorporava homens de todos os climas, todos os países e todas as religiões, ensinando eles a prática da virtude, né, o temor a Deus e o amor fraternal, tá, só que a gente tem que ficar claro que, que Deus é esse, né, não é o Deus bíblico, né, então, basicamente, pessoal, é essa religião universal, substituta do que o cristianismo prega, né, então, o cristianismo fala, né, de uma igreja universal, a palavra católica quer dizer universal, mas, e mesmo a católica romana, não é, tô falando da igreja de Cristo, né, que não é romana, mas é a igreja, né, que são aqueles que confessaram Jesus como senhor e salvador da sua vida, esses que tem o Espírito Santo habitando, esses são filhos de Deus, então, a maçonaria, ela cria uma alternativa, né, de uma o quê? De uma instituição onde eles se chamam de irmãos, pra ser irmão você tem que ser filho do mesmo pai, quem que é o pai? É o Deus bíblico, né, não, ao contrário, quando a pessoa vai cada vez mais crescendo na maçonaria, eles falam, ah não, Adonai, Jeová, isso não é Deus, esse é o Demiurgo, né, é a mesma base da Gnose, né, então, o grande arquiteto do universo, quem a gente adora é Lúcifer, né, e a prática da virtude, né, que então você vai evoluir, você vai se aperfeiçoar, você vai chegar, né, a salvação através dos seus esforços, não é através do arrependimento, não é através, por quê? Porque obviamente eles não tem, né, uma figura como Jesus Cristo, que é Deus que morre, né, pra que você seja salvo, né, pela fé, eles não tem isso, então, qual que é o caminho da salvação? É através das obras, né, através dos rituais, através da, de você se aperfeiçoar, da apoteose, de você chegar ao nível de Deus, né, basicamente o que a gente lê em Gênesis 3, né, quando, né, a serpente tenta lá, fala assim, olha, coma do conhecimento aqui, né, adquira esse conhecimento do mal, né, do bem e do mal, da diferença entre bem e mal, né, e seus olhos vão se abrir, lembra que o símbolo deles, né, do olho, né, lá na pirâmide, né, o olho que tudo vê, do olho de oros e tal, não é Deus, né, seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus, e você não vai morrer, né, Deus, Deus, ele não tá te falando isso, porque ele não, né, ele, ele não quer que você seja como ele, mentira, né, o homem comungava com Deus, o homem andava com Deus, né, o homem era imortal, mas esse foi um engano, que até hoje é vendido de certa forma, hoje como é vendido? Através da tecnologia, você vai, né, transcender a humanidade, é o pós-humano, é o trans-humano, né, não, através da tecnologia nós não vamos mais morrer, e claro, não tem atrelado nada moral, né, não, você pode fazer o que você quiser, né, então pessoal, é isso, a gente encerra o nosso livro, eu espero que tenha também acrescentado, né, mais um livro aí, agora, vendo muito da parte histórica, da parte, é, geopolítica também, como, né, existe uma estrutura de poder, né, isso aqui, eu deixo bem claro, né, nos livros aqui, tá, que, ao longo dos anos, pessoal, foi trabalhando para instituir, né, uma nova ordem mundial, então, primeiro você tem que destruir a velha ordem, e isso que a gente está também cada vez mais passando, é o tal do Build Back Better, você tem que destruir primeiro, né, a gente está, o próximo passo que eles vão fazer é o que? É destruir o sistema financeiro como a gente conhece, né, essa história de dinheiro, de papel, então vão acabar com isso para o que? Ser tudo digital, né, a gente chegou nesse nível do agora, do, né, o próximo passo é esse, e, sendo digitalizado, tudo é controlável, eles vão ter a capacidade de controlar qualquer troca financeira no mundo e vão poder não só, vão poder cancelar, bloquear, vão poder forçar cidadãos do mundo inteiro a ter que obedecer uma agenda para que eles possam trabalhar, consumir, né, e isso casa exatamente com o que a gente lê na Bíblia em Apocalipse 13, pessoal, né, a Bíblia já, a Bíblia é real, há dois mil anos, né, já falava que, né, apóstolo João teve a revelação lá na ilha de Pátimos, que, haveria uma época que a gente, iria haver uma sociedade onde ninguém poderia comprar ou vender se não tivesse uma tal marca, né, não tivesse um número, que o que? que esse número é, para você pertencer a esse sistema, para você conseguir viver nesse sistema, você vai ter que receber no seu corpo uma tecnologia, tá, uma tecnologia, e a gente está vendo agora isso, pessoal, né, cada vez mais claro essa implementação, então, tudo isso é para mostrar para vocês que o que? Que a Bíblia é real, que a gente está nesse tempo agora, né, a gente está prestes, porque o Banco Mundial fala que até, desculpa, o Banco de Acordos Internacionais, que até 2025, pessoal, tá, daqui a dois anos, basicamente, não vai ter mais dinheiro, todas as trocas vão ser digitais, tá, tudo vai ser digitalizado, e, eles vão ter a faca e o queijo na mão para falar, ah, vai estar ligado, né, passaporte de, né, picadinha, vai estar ligado a tudo isso, se você, vai ser uma coisa só, você não vai ter a, ah, não, mas peraí, eu quero só ter meu banco aqui, não, 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 vai ser uma coisa só, tá, para forçar, obviamente, a todo mundo obedecer, então, ah, espero que, né, você entenda isso, que a ficha caia, que fala assim, não, realmente, eu preciso, me decidir se eu quero estar com Deus, né, só Deus poderia contar a história, pessoal, né, o fim, a Bíblia, né, ele sabe o fim do começo, ele já, então, isso é uma prova do quê? Que a Bíblia é real, então, Deus é real, né, e você, precisa, ah, fazer as pazes com ele, que se você, né, tá andando pela sua cabeça, que na verdade você tá andando influenciado, né, por várias coisas, cultura, sociedade, pelo mundo espiritual, que influencia a cultura, a sociedade, e que pode te influenciar diretamente também, você tem que, você tá, se você não ainda recebeu o Espírito Santo de Deus em você, você tá vulnerável, você tá à mercê dessas influências negativas, que na verdade querem te destruir, porque, né, a Bíblia diz que, o diabo veio pra matar, roubar e destruir, ele odeia o ser humano, pessoal, aquela história, ele não, ele não consegue fazer nada contra Deus, ele tenta fazer por tabela, atacando nós, que somos, né, criados a imagem e semelhança de Deus, né, Deus nos ama ao ponto de, vir, vir aqui como homem, pra morrer no teu lugar e no meu lugar, nesse nível que ele nos ama, então, é, a maior decisão, a maior escolha que você vai fazer na sua vida é isso, é, é, se arrepender, entender que você tá andando sozinho, que você, sozinho, você só erra, né, você não reconhecer a tua necessidade de confessar a Jesus como o Senhor e salvador da tua vida, e, né, e, ser um com Deus, né, amém, eu vou fazer uma oração, porque é pela fé, diferente deles que você tem que, né, fazer uma série de rituais, não, aqui é só você crer no seu coração e confessar com a sua boca, e o Espírito Santo, habita, passa a habitar em você e você é salvo, então, eu vou fazer uma oração, eu quero te convidar a orar comigo, coloca a mão no seu coração, ora sim, Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque, hoje a tua palavra, operou no meu coração para que eu entendesse a minha necessidade de confessar a ti Jesus como o meu único e suficiente Senhor e Salvador, então, hoje, Pai, eu me arrependo dos meus pecados, eu arrependo dos maus caminhos, de tudo aquilo que me levava para longe de ti, Pai, e eu me arrependo, Pai, eu quero fazer o caminho contrário, o caminho de volta a ti, Pai, o caminho de comunhão a ti, Pai, através do teu sacriador, que eu fiz isso na cruz do Calvário, do que tu fizeste Jesus, do teu sangue derramado, tu morreu no meu lugar e pagou o preço, Pai, que eu deveria pagar, tu deste a tua vida para que eu hoje pudesse confessar a ti como o meu Senhor e Salvador, e que eu receba a salvação, esse dom gratuito, e que meu Espírito Santo seja, e que o teu Espírito habite em mim, e que meu Espírito seja ressuscitado junto contigo, Pai, que eu seja um, Pai, contigo agora, o meu Espírito e teu Espírito sejam um só, um só, obrigado, Jesus, eu te confesso como o meu único e suficiente Senhor e Salvador, eu declaro que tu é o Deus da minha vida, eu peço, me lava com o teu sangue, me purifica de todo pecado, Pai, eu me arrependo, Pai, eu me arrependo, Pai, de todo pecado, eu peço, venha, Pai, me lavar, me purificar, eu anulo qualquer laço que eu fiz com o mal, qualquer permissão que eu dei ao mal para agir na minha vida, hoje eu rejeito, eu revogo, Pai, eu anulo, eu cancelo na autoridade do teu santo nome, porque eu faço uma nova e eterna aliança no teu sangue, eu peço, escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro, e me cele com o teu Espírito Santo da promessa, Pai, glória a ti, Senhor, pela salvação, dê ordem aos teus anjos ao meu respeito, Pai, para que a partir de hoje eu ande segundo as obras preparadas de antemão, as obras que tu já tinha, Pai, antes de eu nascer, para que eu andasse nelas, para que eu cumpra o meu propósito aqui na terra, para que eu glorifique o teu nome, Senhor, eu te louvo e te agradeço pela graça, pela salvação, pela obra, Pai, pela transformação a partir de hoje, nas minhas emoções, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, venha me curar, Senhor, venha, Pai, transformar a minha mente, eu peço, Pai, que a partir de hoje os teus frutos, o fruto do Espírito se manifeste em mim, eu quero a partir de hoje glorificar o teu nome, Pai, e dar, Pai, glória, Pai, a ti, Senhor, através da minha vida, em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço, amém. Se você fez a sua oração crendo no seu coração, o livro dos livros, esse documento aqui, garante que você é uma nova criatura, então, de criatura você passa a ser filho ou filha de Deus, compre uma bíblia, passe a ler, passe a diariamente ler, para você entender, conhecer, você também lavado e purificado pela palavra, que restaura, transforma, e busque uma igreja, uma igreja que pregue a bíblia, que não adianta ser só fachada, pregar esquerdismo, pregar toda essa agenda LGBT, tudo isso, pessoal, nada disso, tudo isso é mentira, é fachada, e de uma forma mais sutil, igrejas que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, Jesus como Deus e homem, qualquer igreja que não reconheça que Jesus ao mesmo tempo é Deus, e ao mesmo tempo é homem, é uma heresia, é uma seita, não prega a bíblia, então, também não frequente, busque uma igreja que pregue a sã doutrina, mas eu creio que Jesus vai te conduzir, o Espírito Santo ora a peça, e claro, como eu falei, faça esse teste, qualquer uma que você vai visitar, pergunte, olha, vocês acreditam que Jesus é 100% Deus e 100% homem, se falarem, não é bem assim, você já, nem fica, agradece e vai buscar uma outra, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente, de novo, lembra vocês os quadrinhos, onde muito do que eu já falei, eu deixo aqui, tá, de uma forma bem explicadinha, bem de fácil absorção, mas também com muita ação, que você vai se divertir no processo, e então, apresentar isso aí, horas e horas de diversão, um presente diferente, pessoal, né, então não perca tempo, entre em contato pra você, né, dá tempo de chegar já, pra você mesmo, pra quem você quer presentear, e lembrando novamente, que quem for a CCXP, passa lá na mesa E19, vai ser muito legal, poder falar com vocês lá, tá bom? Então é isso, pessoal, Deus abençoe, uma excelente semana pra vocês, até a próxima, tchau!